e é só o tempo que você precisa contar você não precisa contar mais nada 0,25 tchau 0,75 tchau um e-mail tchau não existe nada disso só existe o tempo você conta um você conta dois você conta três você conta quatro de acordo com o compasso se o compasso tem dois tempos você conta 12 se o compasso tem três tempos e conta um dois três se o compasso tem quatro tempos depois você conta um dois três quatro e foi o pedro mais pô meio estranho porque o negócio lá na zero é esquece esquece isso que isso a gente vai destrinchar já para essa aula concentra nessa informação Pedro prazeres de partitura aquelas partituras que você vê no Instagram ver aqui no YouTube vendo Facebook onde quer que seja tudo aquilo que eu leio eu não faço uma mísera conta a única coisa que eu estou concentrado é não me perder em que tempo que eu tô e até os tempos chega um ponto que você não não precisa mais contar sem um compasso binário você só tem que saber se tá no primeiro você tá no segundo mas não é uma 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 coisa assim é tipo a tô no um tô no dois você sabe que tá na primeira parte e depois você tá na segunda parte então assim é muito mais sensação do que a contagem inclusive em relação ao tempo imagine o que que tem depois do tempo aí que você não conta nunca mais mesmo na sua vida é e e e Obrigado.